Se eu soubesse pintar, te pintaria Se eu soubesse voar, te levaria aos céus Só pra te ver sorrir Se eu pudesse te dar toda a riqueza E se eu pudesse juntar toda a beleza da terra Traria só pra ter você aqui É que eu não tenho nada disso, não Vê se vê O que eu tenho é só um coração Pulsando por você Se eu soubesse cantar, te encantaria Recitaria o poema mais lindo Só pra te fazer se apaixonar por mim E se eu tivesse a mais de mil milhares De bicicleta ou a pé, eu viria até aqui Só pra te ter perto de mim É que eu não tenho nada disso, não Vê se vê O que eu tenho é só um coração Pulsando por você É que eu não tenho nada disso, não Vê se vê O que eu tenho é só um coração Pulsando por você O que eu tenho é só um coração Pulsando por você É que eu tenho nada disso, não Vê se vê O que eu tenho é só um coração Pulsando por você O que eu tenho é só um coração Pulsando por você